Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, capítulo 33, dos versículos 7 ao 11, e depois capítulo 34, dos versículos 5b ao 9, e depois versículo 28. Naqueles dias Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de Tenda da Reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saia para a tenda da reunião que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra disse, Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão, nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Salmo responsorial retirado do Salmo 102 O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto diz o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, dos versículos 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meditando a palavra de Deus. No discurso das parábolas, o evangelista quer prender fortemente a atenção dos leitores quando o assunto é semear a palavra do reino. Ele, o filho do homem, é quem semeia a palavra no mundo. Como juiz, no final dos tempos desejará e buscará os frutos da semeadura. Os frutos da boa semente do reino, aqueles que pertencem a Deus e ao seu reino, são chamados de justos. São justos porque fizeram a vontade de Deus e assim chamam a Deus de pai. Porém, antes disso, os anjos em nome do filho do homem retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Há forte e grave contraste entre os justos e brilhantes semeadores do reino e aqueles que pecam e semeiam o pecado e o mal. Para guardarmos no coração, hoje nós somos, com atitudes e palavras, os semeadores do reino? Ou será que semeamos o mal, pecando e fazendo com que os outros pequem e se afastem de Deus? Refleta, Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí